Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada pra quem é de madrugada. Estamos começando mais um episódio, episódio especialíssimo e aguardadíssimo, né? Que a gente tá aguardando desde o início do podcast. Talvez um dos culpados por essa sina de ter feito esse podcast, né? Nosso professor aí, Pedro Vaz Pérez, pra gente trocar essa ideia sobre o grande Leão Risma. Dá um salve aí, Pedro. E aí, bom, Gabriel, Rodrigo, todo mundo que tá ouvindo a gente. Prazer pra vir participar aqui desse cinema em transe, né? Que eu vi nascer desde o início, né? Fico feliz demais de... Finalmente, né? A gente encontrou um tempinho aí pra gente poder conversar. Sobre isso que a gente gosta tanto que é o cinema brasileiro. E, bom, dá um salve aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí. E conosco, ele sempre ele, Rodrigo. Salve, galera. Vamos pra um episódio de grande densidade, assim. Porque o Pedro, além de ser interessado por cinema brasileiro, estudou. Na sua tese, o Leão acompanhou bastante a filmografia dele, assim. E vamos tentar falar sobre fases diferentes da vida e da filmografia dele. E, Pedro, se apresenta um pouco melhor aí, pra quem não te conhece, sobre seu trabalho na PUC e sobre seu estudo acadêmico também. Beleza, bom. Então, eu sou o Pedro, né? Sou professor dos cursos de comunicação da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC. Sou formado em jornalismo. Fiz meu mestrado em comunicação, estudando cinema brasileiro. Cinema brasileiro da retomada. E meu doutorado, feito na Universidade Federal Fluminense, no PPG Cine. Onde eu estudei uma fase, né? Do cinema do Leon Richman. Defendi recentemente. A tese tá disponível aí pra quem depois quiser dar uma olhada e dar um parecer, né? Fazer algum comentário. E na PUC eu sou professor dos cursos de cinema e jornalismo, né? Sou também coordenador atualmente do curso de cinema e audiovisual. E coordenador do curso de jornalismo da Unidade Prática Liberdade também. E leciono, entre outras disciplinas, a disciplina de história do cinema brasileiro. Que é o meu xodó, assim, vamos dizer assim, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Pesquisar, assistir, falar sobre cinema brasileiro. E, enfim, estamos aí nessa luta. Então vamos lá, bora pra vinheta. Pra começar a falar do Leon, eu acho interessante puxar um pouco sobre a biografia e o início de vida dele, assim, que é um carioca, mas com ascendência polonesa e vindo de uma família judaica. E que, logo no início da sua juventude, assim, tem um interesse muito grande pelos estudos marxistas. Então ele tem essa mistura cultural interessante, assim. E alguns podem dizer até um pouco contraditória. Então eu acho que você poderia tocar um pouco nesse assunto, tanto religioso, quanto político, quanto geográfico da vida dele e um pouco dessa trajetória familiar também. Beleza, bom, é isso que você já adiantou, Leon Richman, o cineasta nascido no Rio de Janeiro. Os pais do Leon eram poloneses e vieram para o Brasil refugiados aí durante a Segunda Guerra Mundial, né? Durante a perseguição, na verdade, aos judeus na Polônia, pelos nazistas. E vieram para o Brasil, para o Rio de Janeiro. O Leon nasce aqui no Rio e é criado por uma família, uma mãe muito... Essa história do Leon é contada no livro da Helena Salem, Navegador das Estrelas. É uma biografia muito boa para quem depois quiser dar uma lida com mais detalhes sobre essa parte mais biográfica mesmo, da carreira dele, da vida dele, essa biografia dele. E diante de tudo que acontece na Polônia, na Europa, de maneira geral, os pais, principalmente o pai do Leon, se desencanta muito com a religiosidade. A família continua sendo uma família muito tradicional, em termos dos rituais, mas o pai se torna o que a Helena Salem chama de judeu sem Deus. E o Leon cresce nessa tradição. O pai se torna uma pessoa muito engajada politicamente e o Leon acompanha essa tendência do pai e vai se filiar logo na segunda década de vida, seus 14 anos mais ou menos, ao Partido Comunista Brasileiro. Se torna um comunista, portanto, é uma ideologia que ele vai seguir até o fim da vida, com ajustes evidentemente, com outros alinhamentos aí. É um artista acima de tudo, mas ele é um cara que sempre foi ligado ao Partido Comunista. Então, o Leon figura nessa tradição de judeus marxistas, como Walter Benjamin, enfim, tantos outros aí teóricos e artistas que o Leon gostava muito, inclusive, e acompanhava nessas obras. O Leon vai ser, então, criado no Rio de Janeiro e vai estudar na faculdade. É um cara que assistia muito filme, teve contato desde cedo com cinema. Gostava muito de Charlie Chaplin e outras coisas que passavam no cinema, perto de sua casa. E vai para a faculdade, vai fazer engenharia a pedido da mãe, atendendo um desejo da mãe que era uma figura, parece-se muito, uma personalidade, digamos assim, muito marcante, segundo relata a Helena Salen. Ele faz para agradar a mãe, tira a foto de formatura, leva a foto para a mãe e nem chega a pegar o diploma, assim, e abandona, nunca chegou a cursar, a cursar, não, a exercer a profissão. Mas, na universidade, ele tem contato com o filme, com o movimento cineclubista, né? E se torna uma das pessoas, uma das pessoas mais ativas no Rio de Janeiro no movimento cineclubista, nesse fim da década de 50, meados da década de 50, quando ele vai despertar para o cinema. E o Leon conta, tem uma entrevista dele ao Alex Gianni, que ele conta que tudo mudou para ele quando ele assistiu Eisenstein, né? Ou Eisenstein, pela primeira vez. Ele poderia ter separado aqui o livro, mas ele fala, assim, que viu aquilo, o Potenkin ficou maravilhado, né? Com aquilo. Ele diz algo do tipo, estava diante da Renascença, aquilo era gigante, aquilo era primoroso, Aquilo muda a cabeça do Leon Richman. Então, a primeira grande mudança em termos de cinema, assim, com o Leon, segundo os relatos que a gente tem, e os próprios relatos do Leon, em entrevistas. E o Leon, então, vai organizar o cineclubismo no Rio de Janeiro, vai ser uma das pessoas que articulam isso na universidade e tal. E, bom, ele vai... O segundo momento de despertar do Leon Richman para o cinema e essa relação da estética com a política é o Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, um filme de 55 que foi censurado, ele foi proibido de ser lançado no Rio de Janeiro e isso criou uma comoção muito grande. O filme do Nelson era um filme, era um assinte para a sociedade carioca, na época, filmando em favelas, jovens negros, nos morros cariocas e mostrando esse abismo social no Rio de Janeiro, se torna o filme, então, muito subversivo e o filme é proibido. E cria-se uma grande comoção com muitos protestos, passeatas em torno do filme. O filme fica alguns meses proibido e, nisso, o Leon vai para lá, muito novo ainda, para esse protesto, né? Onde vai fazer essa... Vai se envolver, vai se engajar com essa refesa do Rio 40 Graus e se aproxima do Nelson Pereira dos Santos e, assim como vários jovens da sua época, a partir de Rio 40 Graus, eles despertam por uma possibilidade de um cinema político no Brasil, diferente do que se praticava, né? O Leon Richman, então, vai acordar para o cinema nesse sentido, para a prática cinematográfica nesse momento. E aí ele vai participar, né? No filme seguinte do Nelson Pereira, Rio e Zona Norte, como uma espécie de faz-tudo, assim. Ele não sabia muito sobre cinema, sobre a prática, a técnica, mas ele vai para o set para ajudar o Nelson a fazer um pouco de tudo, assim, e se torna muito amigo do Nelson Pereira. O Nelson Pereira vai ser o montador, por exemplo, dos seus filmes, dos seus primeiros filmes, né? Do Maioria Absoluta, de 64, vai montar também o Pereira de São Diogo, enfim, eles vão ser muito amigos, vão ser muito próximos, assim, o Nelson é uma figura que vai iluminar muito a carreira do Leon Richman, assim, eles vão ter um contato muito direto. Depois ele vai ser assistente de direção em 59 do... É o Zé Vi Pereira da Silva, num filme, que é um filme difícil, até onde eu saiba ele não tem cópia digitalizada, assim, um filme difícil de encontrar, que é o Juventude Sem Amanhã. É um filme que eu mesmo nunca vi, né? Mas é um contato do Leon aí com o cinema. Depois ele vai se aproximar, né? Do grupo de teatro, do teatro de arena, junto com Augusto Boal, né? Chico de Assis, enfim, Guarnieri, vai fazer o seminário de dramaturgia, famoso seminário de dramaturgia do Augusto Boal, né? Nessa prática do teatro engajado no Brasil, esse teatro moderno, politizado, que vai ser também uma coisa definidora, essa relação do Leon com o teatro, principalmente com o teatro de arena, o teatro de pessoas ligadas também ao Partido Comunista, isso vai ser algo definidor aí na prática cinematográfica do Leon. E a partir de dissidentes do teatro de arena, que ficam no Rio de Janeiro, né? O teatro de arena de São Paulo. Alguns dissidentes do teatro de arena que ficam no Rio, eles vão montar uma peça, a mais-valia vai acabar sem Edgar, que tem algumas figuras ali importantes para o movimento estudantil no Rio de Janeiro, no início da década de 60, e que vão fundar, como Carlos Lira, o próprio Leon Richman, vão fundar o CPC, o Centro Popular de Cultura vinculado à União Nacional dos Estudantes. O CPC é um movimento que vai buscar, enfim, não vou aprofundar nisso, mas vai buscar ter relações mais duradouras, mais férteis entre a classe média, entre os intelectuais, estudantes de classe média, e a cultura, essa cultura popular que era redescoberta, essa cultura considerada genuína do povo, de uma perspectiva de uma ideologia nacional popular que meio que presidia um ideal de Brasil ali no início da década de 60, um momento em que a gente tem o governo João Goulart, enfim, a coisa está pegando fogo, né? Logo antes da ditadura militar. E aí, um dos braços de atuação do Centro Popular de Cultura, o CPC, é o cinema. E aí eles vão começar a buscar formas de articular a prática cinematográfica e fazem uma produção que, inclusive, um modelo, um modelo de produção, de financiamento, até então inédito, de filmes no Brasil, que é o Cinco Vezes Favela, que é um filme que vai ser produzido, em termos de dinheiro, vai ser bancado pelo movimento estudantil, pela UNE, pelo CPC da UNE. É uma perspectiva que poderia ter dado outros frutos, não fosse intervenção militar e algumas dissidências internas, algumas divergências sobre a utilização do cinema como arma política no CPC. Alguns achavam no CPC que o cinema tinha que ser uma forma didática, concretária mesmo, uma coisa mais direta na ação política e outros, como o Leon Richman, entendiam que o cinema era, acima de tudo, uma obra de arte, uma prática artística, estética. Então, era preciso equilibrar esse dilema estético-político de alguma maneira. O cinema novo, quando vai surgir, ele surge como uma... Até mesmo como, apesar de estar muito vinculado ao CPC, ele surge como uma espécie de dissidência dessa vontade de alguns CPCistas de uma arte, uma prática cinematográfica mais diretamente engajada, até mesmo didática, abrindo mão da dimensão artística para uma intervenção mais direta na sociedade. O Leon Richman, o mais CPCista dos cinema novistas, ele vai estar um pouco no meio desse caminho, mas nunca vai abrir mão da dimensão estética do seu filme. E dentro do Cinco Vezes Favela, ele faz um episódio, que é o seu primeiro trabalho na direção cinematográfica, que é o Cinco Vezes Favela, filme de 62, um curta-metragem que ele mesmo, depois de uma entrevista na década de 80 para o Alex Vianney, ele mesmo vai declarar uma homenagem, uma maneira de digerir o Eisenstein, que era esse cineasta que estava dominando a sua cabeça. E o filme é inteiro uma homenagem ao Eisenstein em termos da prática cinematográfica, estilos de enquadramento, trabalho com o plano cinematográfico, trabalho com a montagem. A gente vê a influência de Eisenstein de maneira muito nítida, e o próprio Leon Richman coloca isso de maneira muito clara, esse Eisenstein puro, ele mesmo fala, nessa época eu sabia tudo de cor do Eisenstein, ele ia e falava, ele era o mais Eisensteiniano dos cinema novistas, uma figura inclusive importante por consolidar a influência do Eisenstein entre os cineastas do cinema novo, principalmente em relação ao Glauber, o Glauber Roche fala muito sobre isso em alguns dos seus textos, sobre a influência que o Leon Richman exerceu sobre o próprio Glauber, em termos dessa relação com Eisenstein, principalmente com o materialismo histórico. Então o Leon vai trazer de berço quase essa relação com Eisenstein, que depois vai se dar de maneira muito diluída ao longo dos seus filmes, mas ela nunca vai desaparecer. A gente não vai ter mais aquela citação ao Eisenstein, aquela homenagem, essa referência muito direta ao Eisenstein, mas ela vai estar sempre ali, pairando, assim, o Richman vai sempre ser tributário dessa relação com Eisenstein. Bom, o filme, a pedreira de São Diogo está disponível, é um filme restaurado, é um filme belíssimo em termos de fotografia, é um filme, talvez seja o melhor dos cinco filmes ali dos cinco vezes favela, junto com o Foro de Gato, de O Arquim Pedro de Andrade, mas a minha opinião pessoal é o que eu mais gosto, é um filme que mostra um cineasta extremamente talentoso para um primeiro filme, com controle de mise-en-scene, um controle dos enquadramentos, um controle de ritmo pela montagem, enfim. E um trabalho com a construção da cena, com a encenação, com o movimento dos atores, o movimento ou a falta de movimento dos atores, o trabalho do movimento de câmera, enfim. É um filme, uma verdadeira aula de cinema, é um filme cinematograficamente muito bem realizado, com o diretor em início de carreira, e politicamente é um filme que dialoga muito com o seu tempo, é um filme de 62, um filme de um jovem cineasta, engajado na transformação social, e é um filme que hoje soa até um pouco utópico, um pouco em termos da sua ideologia, um filme, com muitas aspas aqui, até um pouco dogmático, um filme que acredita na revolução, na revolução popular, na mobilização popular e operária, na relação entre operários e moradores do morro ali, para derrotar a máquina capitalista, o filme tem um final feliz, que, enfim, como Eisenstein, que vai declarar esse sucesso do engajamento popular, enfim, que logo depois vai se mostrar, de fato, utópico, porque em 64 veio o golpe militar e com o golpe militar uma desarticulação do movimento operário, que se é que existiu em algum momento um movimento operário forte no Brasil, e principalmente o movimento das ligas camponesas, enfim, vem essa mão forte dos militares para desarticular qualquer perspectiva de um engajamento, luta armada, enfim, a partir de 64. Essa relação entre intelectuais e trabalhadores, isso vai ser cortado pelo regime militar. Mas, antes do golpe militar, a gente tem o Leão, ele vai fazer um filme que não é produzido pelo CPC, mas ele é feito com a produção, com o dinheiro do Ministério da Educação Cultura, enfim, com uma articulação de alguns cineastas, como Jabô, Escoréu com o Tamaraty, também. Então, é feito um filme, a ideia era fazer um filme sobre o método de alfabetização do Paulo Freire, e o Leão resolve fazer um filme sobre o analfabetismo no Brasil, que é o Maioria Absoluta, um filme de 64, uma curta-metragem. Não tem propriamente um financiamento do CPC, mas é um filme ideologicamente muito alinhado à perspectiva do CPC, e essa perspectiva de um ideário nacional popular. É um filme sobre o analfabetismo, um filme sobre o analfabetismo no Brasil, um filme que vai, pela primeira vez no Brasil, vai utilizar a tecnologia do som direto, que já existia, já tinha sido usado em alguns outros filmes, de maneira pontual, mas é a primeira vez que um documentário no Brasil vai ser todo filmado com a tecnologia do som direto, com a possibilidade de registro síncrono entre som e imagem. E isso é uma novidade que permite, por exemplo, a captação de entrevistas em direto. Então, o Leão vai fazer um filme que vai se ocupar muito da entrevista, principalmente quando eles vão para o Nordeste, com a equipe, para ouvir, dar voz aos camponeses. Aquela maioria absoluta de analfabetos, aqueles que não tinham voz, não tinham palavra, e que havia, inclusive, uma reflexão no país sobre se eles poderiam votar, inclusive, enquanto analfabetos. E o Leão vai se encantar muito por essa fala. Enfim, é um filme que, principalmente na sua segunda parte, vai dar muita vazão a isso, a possibilidade do operário falar, do operário, do camponês, nesse momento do campo, falar. E é o momento em que os intelectuais flertavam muito com as ligas camponesas, com o movimento de alfabetização do método Paulo Freire, principalmente em Pernambuco. O momento em que a coisa estava quente, e é um filme de intervenção do Leon Richmond, um filme, inclusive, que reproduz um certo esquematismo social em termos de uma classe média alienada e elitista, afastada do povo, conservadora, que o filme coloca como, de uma maneira até meio visível mesmo, bem esquemática até, a exemplo do que já havia feito Nelson Pereira dos Santos em 1040 graus, aquela sequência da praia. A gente tem, no Mário Absoluto, entrevistas com pessoas na praia, falando coisas absurdas, que, aliás, são muito contemporâneas, a gente continua ouvindo pessoas da classe média falando coisas do mesmo tipo. Mas é um filme que divide, então, entre o povo e essa classe média, mas coloca o artista de fora. O intelectual é o artista pertencente à classe média, mas ele não se identifica com essa classe média. Então, é um filme um pouco esquemático nesse sentido, mas é um filme maravilhoso, um documentário lindíssimo, e que vai ser proibido, né? Porque ele nem chega a ser finalizado, e aí a gente tem o golpe militar de 64, e o filme é terminado, finalizado, em clima de total clandestinidade no Brasil. É regular para gravar o off do filme de maneira, assim, super clandestina. O filme é finalizado e é proibido, não é sequer exibido de maneira pública, né? E é um filme que vai repercutir tardiamente, assim, só a partir de 1967, quando ele começa a ser exibido em festivais fora do Brasil, sobretudo no Festival de Vinha Del Mar, que é o marco do novo cine latino-americano. O filme é exibido, é premiado e se torna um grande exemplo de cinema político, né? Cinema engajado na América Latina. Ele está presente, por exemplo, trechos do Maior e Absoluto, estão presentes no documentário do Fernando Solanas, La Hora Lelo Sorno, de 68, que é uma explosão, assim, é um filme que é exibido na Europa, por exemplo, logo após o maio de 68, e o filme cria-se quase como uma revolta popular, a partir desse filme peronista, né? Do Solanas, enfim. E tem trechos lá do Maior e Absoluto que mostram o fascínio de cineastas latino-americanos por esse cinema do Leão. Mas já em 67, quando o Leão também já estava em outra perspectiva, assim, já estava fazendo outras coisas que a gente vai falar depois, né? Mas então a gente pode dizer que essa é uma espécie de início e primeira fase do Leão Ritmo no cinema, até o golpe militar, com esses dois filmes, Pedreira de São Diogo, uma ficção, e a maioria absoluta, né? Inclusive, vale dizer, assim, só para finalizar, que ele começa a filmar o Minoria Absoluta, né? Ele já estava filmando isso quando é claro de um golpe militar, e ele abandona esse filme, tem imagens brutas desse filme em alguns documentários, enfim, a gente consegue ver alguma coisa de movimento estudantil e tal, mas é um filme não finalizado, né? Do Leão Ritmo, que é interrompido pelo golpe militar, o que vai ser uma marca da carreira do Leão, né? Uma das marcas da carreira do Leão, como diz o Reinaldo Cardenuto na sua tese, é o fato de que é uma carreira extremamente interrompida, extremamente interrompida por várias questões externas, políticas, econômicas, né? De modo que a gente até se pergunta, assim, se tivesse o Leão Ritmo a possibilidade de desenvolver filmes num país mais equilibrado, né? Em termos culturais, o que teria sido essa carreira, né? O que ele teria produzido? Teria produzido muito mais, em termos de quantidade, né? Do que produziu nessa carreira tão interrompida. Tira o seu sorriso dos amigos Eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei Minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua Massa pensar como nos dois primeiros filmes dele Ele já tinha um certo engajamento Embutido, assim, nas feituras Sendo um pela ficção e um pelo documentário, né? Pela preferência à entrevista Pela ida ao Nordeste E o diálogo com os camponeses, os analfabetos E eu fico pensando isso Como, de certa forma, ao longo da carreira dele, depois disso, ele vai ter uma série de adaptações, né? Então, A Falecida, ele vai adaptar Nelson Rodrigues São Bernardo, depois ele vai adaptar Graciliano Ramos Black Tie, lá mais pra frente ele vai adaptar uma peça do Guarnieri E eu sinto sempre, mesmo que não implícito, mesmo que não dentro das obras literárias Ou na dramaturgia, que era o caso da peça Sempre uma tentativa de aproximação com esse ideal comunista Então, é muito pertinente no Black Tie Que nem você falou na Pedreira de São Diogo Como o Black Tie tem essa força da unidade proletária Da organização popular Seja pelos diálogos do Gianfrancius Guarnieri Dos personagens ali daquele bairro operário Seja pela própria movimentação do filme, né? O filme vai terminar com um assassinato de um operário E, logo em seguida, com uma manifestação em luto ao operário Com os gritos de A greve continua Isso no final da ditadura E no São Bernardo, eu acho que é um filme que Que dialoga tardiamente com a maioria absoluta Principalmente no fim dele, assim Quando ele vai filmar os trabalhadores do campo nordestino Que, ao longo do filme inteiro, serviram como mão de obra De um trabalho totalmente explorado ali Pro personagem do Paulo Honório, né? Eu fico pensando o São Bernardo como uma espécie de Eu queria que você entrasse nesse tópico A gente pulando um pouco da cronologia agora Pra falar do São Bernardo Como é um filme de 72 Em um outro período, assim, do Brasil e do Cinema Novo Um Cinema Novo tardio Se é que ele ainda existia como humanidade nesse momento Que também vai partir, junto de outros filmes De umas adaptações literárias Eu não sei se você consegue enquadrar ele, tipo assim Junto de Macunaíma Que também é uma adaptação literária Também é um filme em cores Que também tem um projeto de estruturação Pra conseguir público Eu não sei se São Bernardo se enquadra Nesse contexto de produção, de distribuição Mas como, por exemplo, o uso do Otton Bastos Que foi o corisco do filme do Deus e o Diabo na Terra do Sol A filmagem no sertão do Brasil No início, na década de 30 do século XX Que também, mais ou menos Pode ser o tempo do Deus e o Diabo na Terra do Sol Essa volta a uma espécie de denúncia social Uma espécie de realidade do camponês no sertão Como você lida, assim, com essa realização do São Bernardo Tanto em relação à maioria absoluta Tanto em relação ao Cinema Novo Mais proativo dos anos 60 Aliás, o Otton Bastos está um gato nesse filme Bom, eu acho que na sua fala aí, Rodrigo Você falou várias coisas muito interessantes E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente observar É que o cinema do Leon Richman Não que seja uma coisa, um projeto de cinema Acho que no cinema brasileiro Principalmente o Leon vai fazendo as coisas Ao mesmo tempo as coisas que ele quer Mas, assim, do jeito que dá pra fazer também E no tempo que dá pra fazer E isso acabou que configurou uma filmografia Muito marcada pelo que o Leon mesmo Estima de saltos para o lado Nessa relação entre a prática ficcional E a prática documental Então ele está sempre fazendo documentários Fazendo ficções E é interessante que a ida Vamos dizer assim A ida à realidade Através do documentário Alimenta a prática ficcional do Leon E na prática ficcional A gente vê essa ida dele de novo No documentário Então, no São Bernardo, por exemplo Que você está citando aí A gente vê essa preocupação do Richman Mesmo num filme de uma adaptação literária Um filme de época De registrar, numa perspectiva documental Os trabalhadores do campo Por quem ele se encanta ali Inclusive se encanta pelo canto de trabalho Desses trabalhadores Na lida com a lavoura, principalmente Ele registra esses cantos de trabalho E a trilha sonora muito famosa Do Caetano Veloso Aquelas vocalizações do Caetano Para o São Bernardo Vão ser inspiradas nos cantos de trabalho Dos operários E anos depois Poucos anos depois O Leon Richman volta ao Nordeste Volta a Lagoas, principalmente Para filmar uma série De três documentários curtos Que hoje são conhecidos como Cantos de Trabalho Que são filmes quase etnográficos mesmo Um registro De tradições em vias de se perder Em meio ao capitalismo voraz Que destrói antigas práticas Antigas oralidades Como os cantos de trabalho São três filmes muito bonitos Mas sobre essa questão da adaptação Para pensar o São Bernardo Acho que vale a gente primeiro pensar Que o Leon tem quatro filmes De longa-metragem de ficção E três desses filmes E os seus filmes mais famosos São adaptações literárias Adaptações literárias não São adaptações Uma adaptação literária Do romance do Caciliano Ramos E duas adaptações de peças de teatro A falecida Uma peça do Nelson Rodrigues E o Blacktay A adaptação da peça Do Dian Francisco Garnieri E o Garoto de Ipanema É o que sobrou aí Dessa lista Que não é um filme Uma livre adaptação da canção Mas é um roteiro original Entre o Leon Coutinho Com auxílio Do Vinícius de Moraes E do Glauber Rocha Mas o São Bernardo Eu acho que Desses filmes que você citou Acho que a gente tem que pensar O São Bernardo muito ao lado De Vidas Secas Do Nelson Pereira Um filme de 64 Que é outra adaptação A primeira adaptação Do Graciliano Ramos No Brasil Acho que esse filme Ele Para o Leon filmar São Bernardo É uma retomada Para o próprio Richmond De um certo espírito Cinemanovista Que está muito presente No Vidas Secas Porque o Graciliano Ramos Era um marxista O Graciliano Foi um comunista Um cara perseguido Inclusive Nesse sentido E aí a gente tem São Bernardo Um comunista Adaptando outro comunista E o São Bernardo Um filme de 72 É um filme meio que Pós-tropicalista Pós-contracultura Do Leon Richmond Porque A gente vai ver Os cineastas brasileiros Você citou O Mapunaíma O Glauber O próprio Leon Enfim Nelson Pereira Inclusive Principalmente depois Do AI-5 Em dezembro de 68 Depois desse processo Todo de endurecimento Do regime militar Enfim E dessa ascensão Da Tropicália Como um terremoto Na cultura brasileira Uma reconfiguração Das formas da cultura E da arte no Brasil Uma reconfiguração Das relações Entre a arte E a política No Brasil Dialogando com a arte pop No mundo todo Trazendo uma nova Uma nova forma De relação Com a cultura pop De uma maneira Sem igual O Leon vai embarcar Num momento Junto com o outro cineasta De uma grande dúvida De uma grande interrogação Sobre as formas Do fazer Artístico Na sua relação Do cinema Com a política É um momento de dúvida O Leon Ele vai entrar De cabeça Na contracultura Na Tropicália Ele vai se aproximar Muito dos tropicalistas E isso Para a gente pensar Isso no fim Da década de 60 Havia uma espécie De racha mesmo Um quebra-pau Até Entre Uma perspectiva Da arte nacional Popular Engajada E a arte tropicalista São dois movimentos De esquerda De intelectuais E artistas À esquerda Mas que vão Propor Formas diferentes E quase que Antagônicas Da produção artística A gente pode pensar Por exemplo Que o teatro Oficina Que é um teatro Tropicalista Ele vai surgir Como um contraponto Mesmo Declaradamente Contraponto Ao teatro de arena Que era um teatro Que o José Celso Martins Vai chamar Um teatro Do bom mocismo Essa prática De um teatro Engajado A qual o Leon Risman Se vinculou Desde o início De sua carreira Vai ser muito questionada Porque o PCB Está sendo muito questionado Depois do bloco militar Sobretudo Depois do AI-5 Na música Por exemplo A Tropicália Gilberto Gil Caetano Essa música Do liquidificador Ela vai se dar Em oposição A uma música A canção de protesto A música engajada Essa música Do Geraldo Vandré Essa música Do Evo Lobo Da própria Nara Leão Essa música Da canção de protesto Muito vinculada A certa tradição Nacional popular Também Essa busca Por regionalismos Por uma questão engajada E aí a gente vê Caetano Veloso Gilberto Gil Trazendo a guitarra Trazendo Enfim Toda uma mistura Com o rock and roll Com a arte pop Então O cinema vai passar Por isso também O cinema vai passar Por esse momento De dúvida Dos caminhos A seguir No momento Que a cultura brasileira Ao mesmo tempo Que é um terreno Muito fértil Criativamente É um verdadeiro Quebra-pau Para todo lado Uma procura Por um caminho A seguir Um momento De muita dúvida O Leon Por exemplo Em 69 Vai fazer um filme Que é o Sexta-feira Da Paixão Sábado de Aleluia Que é um episódio Dentro da América do Sexo Que é um filme Se a gente for parar Para pensar Numa perspectiva Numa linha Do tempo autoral Que não tem nada a ver É um filme Surpreendente Em certa medida Na carreira do Leon Que é um filme Em 16 milímetros Sem roteiro Um filme Que vai flertar Muito com a sensualidade Com a sexualidade Um filme Com a Italanande Um filme Com a Italanande Que era uma atriz Do Teatro Oficina O América do Sexo É um filme Feito junto Com o Teatro Oficina Num dos episódios Tem a presença Do Zé Celso Como ator principal E a Italanande Que é a grande estrela Do Oficina Grande estrela Do Rei da Bela Montagem Do Oswaldo de Andrade Pela Oficina Tropicalista Pra caramba Vai ser a estrela Desse filme Do Leon Richman Que é um filme Porra louca Do Leon É uma É um desbunde Do Leon Do comunista É uma coisa Inesperada E o Leon Inclusive Meio que depois Desiste do filme Retira o seu filme Do projeto Então eu estou dizendo Tudo isso Pra gente pensar O São Bernardo Que o São Bernardo Em 72 É uma espécie De baixar a bola Um respiro do Leon Um retorno do Leon A um cinema Politicamente engajado A um cinema Narrativo Linear A um cinema Engajado mesmo Do ponto de vista político A um realismo político Do Leon E a escolha do Leon O filmar O Graciliano Ramos E filmar O São Bernardo Especificamente É muito sintomático Com isso No item que o Nelson Pereira dos Santos Por exemplo Está em Paraty Fazendo ali O seu desbunde completo Com quem é beta Que é um filme assim Porra louca Do Nelson Faz a Zeno muito louco Está na fase Tropicalista O Nelson vai voltar Para uma perspectiva Mais política Mais popular Com Amuleto de Ogum Amuleto de Ogum Em 74 E o Leon Vai retornar A isso em 72 Ele é um dos primeiros A retomar Essa trajetória Em São Bernardo Então Filmar Filmar O São Bernardo O romance Do Graciliano Ramos É uma posição Política Do Leon No momento De maior gravidade Da ditadura militar De tortura De mortes De perseguições É um gesto Inclusive De muita coragem Do Richman Com quase nenhum dinheiro Filmar O São Bernardo Lá em Alagoas Pelou de Alagoas E ele paga o preço Por isso Porque o filme É censurado E proibido Ele é interditado Pela censura E fica meses Interditado Sem poder estrear E isso faz com que A produtora do Leon A saga de filmes Que até então Iam muito bem Tendo coproduzido Filmes de muito sucesso Com o próprio Garota de Ipanema Do Richman De 67 Que é um grande sucesso De bilheteria Todas as Mulheres Do Mundo Do Domingo de Oliveira É um filme Com co-produção Da saga Filmes Enfim Vai fazer vários filmes Que vão dar retorno De bilheteria E vão cacifar A produtora Saga Filmes E o São Bernardo É um filme Que quebra Com uma prática Com uma prática Cinematográfica Vai fazer com que O Leon Quebre Mas o filme Depois é liberado E é um filme Que ganha prêmios Um filme que é muito elogiado Um filme que é um sucesso De crítica E é um filme Que começa a consolidar O Leon Como um cineasta Maduro Porque até então Era um cineasta Com uma grande Interrogação Porque ele Surge ali Com aqueles primeiros filmes Que são elogiados Principalmente Já perderam São Diogo Aí faz A Falecida Que é um filme Que se não é um sucesso De bilheteria É um sucesso De crítica As pessoas passam A reconhecer Nesse primeiro longa Um diretor promissor Um cineasta promissor Mas aí faz Cara do Ipanema Que é um fracasso De crítica Apesar de ser um sucesso De público E aí todo mundo Passa a torcer o nariz Para o Leon Richman Começam a desconfiar Nesse Leon Cineasta E aí o Leon Entra Nesse momento De hiato Na sua carreira De alguma maneira Quando ele vai Buscar novos caminhos Vai buscar experimentar Outras coisas Enfim E 72 Então é um Vamos dizer Um momento de amadurecimento Do Leon E quase que uma Carta de intenções De que sim Agora vamos voltar A trilha do cinema político Custa o que custar E custou caro Para o Leon Inclusive Mas é Que bom que ele fez Esse filme Na minha opinião É a obra-prima Do Leon É o filme que eu mais gosto Acho melhor Na minha opinião Muito pessoal Muito subjetivo Não é o maior Do Leon O maior filme Talvez seja o Black Tie Em termos de prêmio De visibilidade O filme que ganhou Leão de ouro Em Veneza Mas eu acho O melhor O filme do Leon Que eu mais gosto Acho que é um filme Esteticamente É um filme primoroso Eu poderia ficar horas Aqui falando Sobre os aspectos Estéticos do filme Que é as escolhas Do Leon Nesse filme Como se filma Na forma como Como se mixa O som Assim Porque Ele tem aqueles momentos Que o Que o O som Diegético Em relação Ao todo O diálogo Ele não é aquela coisa Vamos supor O cara tá no metrô No trem E o diálogo Tá extremamente alto Porque ele foi colocado Depois tem hora que Eles tão conversando Tem uma máquina na frente Os personagens Tão conversando Tem uma máquina na frente E a máquina sobe E a gente não escuta Obviamente Propositalmente Assim E São várias escolhas Que deixam o filme Sofisticado demais Assim Você acha que Hoje em dia Com o passar do tempo Ele se tornou mais acessível Ou não Porque Tiveram vários momentos Que eu vi ele no Globoplay E a cópia tá bem restaurada Então tá bem bonito Foi um dos poucos filmes Dessa época Que eu falo Que eu vi em casa Que são bem bonitos Você acha que ele Com o tempo Ele foi se tornando Mais acessível Ou ele ainda é um filme Que demanda um pouco mais Assim Porque Pessoalmente Me demandou muito Assim Eu tive que Reassistir algumas partes E tal Ele é bem Bem denso Assim É um filme denso É Eu Difícil responder Essa pergunta Assim Acho que a resposta Vai ser mais Especulativa Porque Depende da plateia Enfim O que a gente pode dizer Assim Sofim São Bernardo É que é um filme Que por um lado É o retorno do Leon Ao cinema Político Através do realismo Através do realismo E com essa escolha No momento em que Vários cineastas Recorriam A alegoria Filmes alegóricos Que aí são filmes Mais cifrados Mais difíceis Mais fraturados Mais complicados Mesmo de serem digeridos E até de ter um contato Com o público Se a gente pensar Por exemplo Que esse período De 67 68 Principalmente 68 Até 72 73 É o período Passagem meteórica Desse processo Que a gente dá o nome De cinema marginal Que são filmes Que Alguns desses filmes Que a gente chama De marginais Vão ter completamente A tentativa A vontade Inclusive De diálogo Com o público Diante até mesmo Da impossibilidade Da exibição do filme Num contexto De censura acirrada Então a gente tem Filmes que vão optar Por um discurso Muito cifrado Um discurso Político Alegórico mesmo Filmes que Vêm até Uma certa Incompreensão mesmo Filmes muito abertos Se a gente pensar Sei lá Como Bang Bang Copacabana Monamur Filmes que vão apostar Numa outra Numa outra Estratégia Narrativa O Leão Vai buscar O retorno Ao realismo O retorno A uma narrativa Linear Articulada E que segue Muito Muito de perto A própria estrutura Do livro Essa estratégia Narrativa Do livro Então Eu consigo ver Nessa proposta Do Leão Uma proposta De diálogo Popular Diálogo Com o público Com as plateias É um filme A cores É um filme Feito para ser Um filme De espetáculo Em alguma medida Nesse sentido Mas ao mesmo tempo É um filme Que transparece Um certo exaspero Ainda É um filme Que busca Construir Na minha opinião O que a gente poderia Chamar de uma Estratégia De distanciamento Esse efeito De distanciamento Como a gente vê Na proposta Do teatro Brechtiano Um filme Que busca Um distanciamento Crítico Construir Um distanciamento Crítico Do espectador A partir De alguns recursos Para despertar Um sentimento Crítico Mesmo Do espectador Então Ele não é um filme Com black tile Nesse sentido Que é um filme Mais Que busca Uma catarse Maior Para o espectador Ele tem algumas Estratégias narrativas Do São Bernardo Que buscam Esse elemento Crítico Por exemplo E aí A gente sempre Fica no termo De especulação Porque a gente Nunca sabe Exatamente Isso é um projeto Isso é uma proposta Isso foi o que deu Para fazer Por que os filmes São feitos dessa forma Mas o que a gente sabe É que é um filme Feito quase sem dinheiro O São Bernardo Com poucas latas De negativo E com equipe Enxutíssima Muito reduzida Um filme que tinha Tudo para dar errado Inclusive Parece um filme Mal sucedido E é incrível Como esse filme Se tornou Essa obra-prima Essa pérola Isso que ele se tornou Do jeito que ele foi feito A gente sabe Por exemplo Que o filme Não tinha grana E que algumas pessoas Na calada da noite Adoravam o Leão Diz que o Leão Era uma figura encantadora Eles não tinham coragem De falar com o Leão Pô, eu preciso dar grana Se não tiver grana Eu vou ter que ir embora E tal Eles esperavam Todo mundo dormir E fugiam Do set E ir embora Lá de Alagoas Porque não dava Para trabalhar Sem grana Então Chegou o momento Que os atores Ficavam lá Cortando papel Para montar cenário O filme estava Com a equipe Enxutíssima Mesmo E não tinha grana Para negativo Então a gente tinha Poucas latas De negativo Uma consulta As fichas De continuidade Do filme Que estão depositadas Lá na Unicamp Na biblioteca Da Unicamp Mostra que a maior parte Quase todas as sequências Do filme Foram feitas Em tomadas únicas O que ajuda A explicar Mas não explica Totalmente Mas ajuda A explicar A escolha estética Do Leão Por planos De longuíssima duração Temos planos De mais de 4 minutos De duração Com a câmera parada Então Isso exigiu Do Leão Muito ensaio Uma perspectiva Teatral mesmo De ensaiar As cenas Algumas Inclusive Para ensaiar E ensaiar Para fazer a cena Caber dentro Do tempo Da lata De filme O tempo Da metragem Do filme Mas isso não explica tudo Porque a gente vê Uma escolha estética Por exemplo Uma câmera Fixa Rígida Com enquadramentos Muito rigorosos A câmera não se move Com uma pouca intervenção No fora de campo O que fortalece Mais essa ideia Do plano Com Esse plano rigoroso De uma composição geométrica Da imagem Com as bordas Muito fortalecidas Com o limite Do campo Mesmo Uma perspectiva Pictórica Da imagem É um momento A gente sabe Que em 1970 O Leon Richman Junto com o Glauber E o Geraldo Sarmus Se não me engano Teria que conferir esse nome Fizeram um grupo de estudos Sobre Eisenstein Para assistir os filmes E ler rigorosamente os textos Então a gente volta A ter esse Leon Que busca Que busca o enquadramento Busca esse trabalho Da composição visual Do plano Rigorosa Uma das marcas Do seu cinema E o Leon Escolhe fazer Uma encenação Muito afastada Da câmera Distanciada A gente vê Muitos planos Em que a encenação Acontece lá na distância Na profundidade De campo Com o primeiro plano A primeira porção Do plano Sempre Esvaziado De personagens Ou de objetos Significativos Então tem essa vontade De uma A busca Pela imobilidade E a busca Pela distância Elementos aí Que por um lado Buscam Esse olhar crítico Despertar esse sentimento Crítico No espectador Mas ao mesmo tempo Também ajudam A construir esse universo Do Paulo Honório Esse personagem Capitalista Que é um personagem Muito marcado Por um rigor Por uma dureza Por uma visão De mundo Muito justa Justa em termos Não de justiça Mas de limitada E muito rigorosa Rígida Então O Paulo Honório Ele constrói prisões Isso no romance mesmo Para os personagens Principalmente para a Madalena Sua mulher E para os seus funcionários Uma figura muito dura E o filme também Ele é muito rigoroso Nesse sentido Muito duro O filme é a visão De mundo do Paulo Honório O filme é escrito Pelo Paulo Honório O livro é As memórias Do Paulo Honório Quando a sua vida Entra Ele vai rever Tudo de ruim Que ele fez Depois da morte De Madalena Se arrependendo Então ele vai contar Um livro de memórias O filme então É o ponto de vista Do Paulo Honório Sobre a sua própria história O ponto de vista Da imagem A imagem que o Nudeu Cria É essa imagem Dura Parada Imóvel Essa imagem Inclusive De formas de vida Atravessadas por um capitalismo Que é um capitalismo Destrutivo Um capitalismo Corrosivo Que corrói Leva à morte Aliás a morte É algo muito marcante Nos filmes do Ritman Está sempre presente ali Essa ideia de capitalismo E morte Como algo muito próximo Essa corrosão De formas de vida Isso do São Bernardo Talvez Seja ainda mais forte E isso traz ainda Essa marca Nesse exasfero De uma sociedade Marcada pela violência Do Estado Violência política Pela tortura Pela censura Pela repressão Então É um filme Que não deixa de ser Um filme Que traz um certo pessimismo Se não um pessimismo Esse certo exasfero Mesmo Mas não em forma De esparro Como no cinema marginal Esse vômito Devolvido Mas em forma De uma marcha lenta Talvez Todos esses ingredientes E vários outros Eu vou tornar O São Bernardo Essa obra única No cinema brasileiro E na filmografia do Ritman Tire o seu sorriso Do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Hoje pra você Eu sou o Espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei Minha alma sua O sol não pode me ver Perto da rua Pensando O Garota de Ipanema A partir de como Estava a carreira do Leão Em 67 Que é um ano antes do E5 Num momento Que é o segundo longa-metragem dele E que ele vinha dessa expectativa De um diretor promissor A partir da falecida Que também Que é um filme Que também é adaptação Do Nelson Rodrigues Que a gente comentou Mas que vai filmar Por exemplo Vai filmar em preto e branco O subúrbio carioca Um casal Composto por uma dona de casa E um desempregado E aí tem essa mudança Muito clara De representação De classes sociais Com Garota de Ipanema Que eu também queria Entrar no mérito Do seguinte 1967 Já era um período Em que a Tropicália Se desenvolvia Pelo menos no seu início E que a Bossa Nova Já estava em certo declínio Porque a Bossa Nova Já é esse movimento Do final dos anos 50 E em 67 Já está pelo menos Quase uma década De existência E o filme Vai se basear Livremente Também com a ajuda Do Eduardo Coutinho Para o roteiro Sobre a música Do Tom Jobim Então eu fico pensando Como que se dá Essa mudança De ambiente geográfico De ambiente social Na feitura Do Garota de Ipanema Como ele é diferente De outros filmes De outros cineastas Do cinema novo Que vão filmar A classe burguesa Tipo o É o Justiceiro Do Nelson Pereira Que tem o Esqueci o nome Do ator agora Arduino Colassante É Arduino Colassante Que também está No É o Justiceiro Só que o É o Justiceiro Se pega muito Numa certa Ironia incisiva Numa certa crítica De pensamento Ali daquela Daquela região Do Rio de Janeiro E aí a partir disso Você podia comentar Como esse filme Entrou na sua carreira Acadêmica Você estudou esse filme No doutorado É um dos filmes Pelo menos Menos comentados Do Leão É um filme Que ainda não foi restaurado Parece ter um certo Eu não sei Não tenho essas informações Mas não teve Um certo Apreço Assim Não sei se pelo Leão Ou se por quem Cuida da obra Dele hoje em dia Então acho que Você poderia entrar Agora na questão Do Garota de Ipanema Então Garota de Ipanema É É a grande polêmica Do Leon Risch É um filme Um filme que Se a gente for Para para pensar Tem um texto Do Glauber De 67 Que não vou lembrar O nome agora Do texto Mas é algo Tipo Linchamento E assassinato De Glauber Rocha Pela crítica carioca Liderada por Salveno Cavalcante De Paipa E ele faz um texto Que é uma Tipo Uma peça De teatro Ele escreve Como se fosse Uma peça Vocês conhecem Esse texto Matável Tá rindo Ele conhece Ele Logo depois Do Terra em Transe E Do Terra em Transe É meio detonado Pela crítica E Glauber Faz um texto Super dramático Assim A crítica Fica tentando Matar o Glauber E tal Num palco de teatro E ele é salvo No final Pela tropa Do Cinema Novo Inclusive Zelito Viana E tal E Eles salvam O Glauber Colocam o Glauber No carro E o Glauber No final Muito triste Assim como Tá acontecendo E aí no final Ele tá muito assim Magoado Aí ele relata Mas aí eu olhei Pra frente Passando pelo Aterro do Flamengo Olhei pro alto Tinha um outdoor Dizendo Garota de Ipanema Vem aí Com a produção Da saga Distribuição Da de filme E aí os olhos Do Glauber Se enchem De lágrimas E ele fica Comovido Por aquilo Que ele vê O Garota de Ipanema Foi uma grande Aposta Foi uma grande aposta Ousada aposta Do Do Leon Richman E do Cinema Novo O Cinema Novo Tinha Em 65 Criado A distribuidora Do Cinema Novo A de filme Com uma proposta Muito clara De Disputar Mercado De distribuição Cinematográfica Com as grandes Distribuidoras Americanas Principalmente Parte-se Do entendimento De que A partir Daquele momento Era preciso Consolidar O Cinema Novo Em termos financeiros Viabilizar Financeiramente A produção Do grupo Para que A própria carreira Dessas pessoas Conseguisse Decolar E se manter De maneira sustentável Então passa a ter Uma série De filmes De iniciativas De cinema novistas De aceno ao mercado Na contramão Do que eles mesmos Diziam Há poucos anos atrás Na busca De um cinema Independente Antimercado Então tem Essa guinada Podemos chamar De amadurecimento Alguns vão chamar De 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 caretice O Cinema Novo Se tornou Se vendeu Algumas pessoas Vão falar coisas Desse tipo Dentro dessa perspectiva O Garota de Ipanema É um grande projeto Do grupo Audacioso Nesse sentido Mas Antes de Entrar Nessas questões O que vocês acharam Fiquei curioso Para saber Se vocês assistiram O filme agora O que vocês acharam Do Garota de Ipanema Olhando para ele hoje Essa questão Que eu falei Da cópia De não ser Uma cópia Restaurada Ela claramente Afetou A minha experiência Porque Eu vi uma cópia No YouTube Que eu não sei Se é a única Mas foi a melhor Que eu encontrei Que por exemplo Tem sequências De sincronia Entre áudio e som E tipo A sequência dura Sei lá Quatro minutos Que é quando A gente vê A família Da Da Márcia Tipo Dando um biquíni Para ela E tem toda uma Eu acho que Uma série Meio cômica Ali com a avó E com a mãe Só que fica Totalmente perdido Pela desincronia Então Uma sequência Que poderia ter Esse aspecto De comédia Esse aspecto Humorístico No filme Para mim Meio que se perdeu Eu acho interessante Como Existe essa diferença De ele não Tratar aquilo Com certa ironia De ele tratar Aquilo ali Com certa seriedade Tratar aquilo Com uma séria Uma espécie De admiração Ali Tipo Ele se importa O filme se importa Pela crise existencial Da protagonista Que é uma adolescente De 17 anos Ele tem um certo Respeito Pelo momento De vida Que aquela garota Vive Eu estava achando Um filme Muito É Até com uma certa Estrutura Meio livre Assim Às vezes Ele entrava Em cenas De música Com cantores Da bossa nova Ali no apartamento Tem o Chico Buarque Tem a Nara Leão Tem o Rony Vaughn Depois Então Eu acho Um filme estruturalmente De certa forma Livre Por tipo Se deixar levar Por canções E essa admiração Dos personagens Em cena Pelos músicos Até pela câmera Esquecer um pouco O que estava Rondando A mente Da personagem E aqueles Contextos Narrativos Para se deixar Levar pela música E aí Também Achei interessante Como tem aquele Personagem Místico Que foge Completamente A noção De senso comum Dos personagens Em cena Ele propõe Uma vida Para a Márcia Sem preocupações Políticas Sem preocupações Existenciais Um certo amor Livre Sem preocupações E é um cara Casado Então Eu também senti Essa espécie De Eu não sei Não vou dizer Proto-feminista Mas Alguma espécie De Autonomia Da personagem Que também é uma adolescente De tipo assim De recusa Ou de tipo assim Aceitação Então Ela vai terminar O namoro Com o namorado Dela Porque Ele Não por conta Disso Mas tipo assim Tem uma cena Que os Uns Cineastas americanos Querem filmar ela Na praia De biquíni E ela super aceita Só que o namorado Proíbe E ela Não leva aquilo Assim Com certa Tranquilidade Ela meio que Se impõe A partir daquilo Tem Tem questões Assim Que dialogam Com o fato dela Por exemplo Parecer Com uma garota europeia Sendo brasileira Assim Tem um personagem Que vem de Paris E eles Conversam E ele fala pra ela Que ela tá parecendo Uma parisiense Assim É Eles ouvem Mamas e The Papas E rock É Inglês E rock americano Eu achei O filme Uma mistura Assim Dessa coisa Que eu falei Uma bossa nova Tardia Um início De Tropicália Uma influência Do exterior A partir da cultura Musical Essa coisa Da crise Existencial Burguesa Carioca É Eu não Não fui dos filmes Que mais me interessou Do Leão Assim Pra ser Bem sincero Eu até nem diria Tipo assim Se eu não soubesse Que foi o Leão Que dirigiu Eu não seria capaz De dizer Que foi ele Que fez o filme Sabe E eu senti Uma falta Considerável De De fortuna Crítica Sobre o filme De pensamentos O que eu vi Foi tipo assim Pessoas que viram O filme Recentemente Tipo em 2020 2021 Então Eu acho Que ainda Faz Faz falta Esse tipo De apuro Sobre o filme De reflexão Maior É É Interessante A sua visão Sobre o filme É De fato Assim O filme Ele ficou No caso de Ipanema Ficou meio abandonado Ao longo do tempo Ele foi muito visto Quando ele foi lançado Foi a terceira maior bilheteria De cinema brasileiro De 68 Um bom sucesso Financeiro Sucesso de bilheteria As pessoas foram ver Não quer dizer Que as pessoas gostaram Do filme Mas as pessoas Foram ver o filme Porque Era o filme Da música Da Bossa Nova A famosa Canção internacional A música é de 62 O filme é de 67 Então isso Está chamando De Bossa Nova Tardia Interessante Que na minha banca De doutorado O Reinaldo Cardenoso Estava presente Ele chamou atenção Para algo Que eu depois Quero trabalhar melhor Queria ver um pouco O que você está falando Também O filme Ele é uma espécie De frente ampla Da música popular Brasileira Das culturas É uma De alguma maneira É um filme Bastante CPCista Assim Até bastante coerente Com uma certa Perspectiva do CPC De unir Diferentes Pertences De pegar Uma fórmula De um espetáculo Consagrado O filme musical Vale lembrar Que o filme musical É um modelo Consagrado Nos filmes da Atlântica Por exemplo É algo Que era muito comum No Brasil É algo que dava Resultado Com pessoas famosas Com estrelas Números musicais Filme a cores Com uma comédia romântica Um filme romântico Um filme de amor Usar esses elementos Conhecidos do mercado E embutir Essa era a proposta Do filme Embutir esses elementos Uma crítica política Um comentário político Uma visão de mundo Que era A ideia De uma desmistificação Do mito de Ipanema A ideia De que Essa era a ideia Pelo que a gente vê De declarações E tal Principalmente do Vinicius A ideia De desmistificar A própria classe média A própria burguesia Para que essa burguesia Essa classe média Pudesse Tomar consciência Do seu próprio lugar Na sociedade Por isso O filme começa Com a Ipanema Nublada Chuvosa O filme começa Com a Ipanema de sol E o filme é dividido Em duas partes A primeira parte É a parte que encanta A plateia Pelos espetáculos musicais Pelos espetáculos de imagem Por uma alegria dourada Ipanemense E a segunda parte É essa parte nublada Da fossa O povo não gostou O filme não deu certo Com várias perspectivas Por vários motivos Não parece Mas é interessante pensar Que o filme É uma tentativa De conciliação Uma tentativa De unir O rock Unir a bossa nova Unir o samba antigo Essa é a trilha sonora Do filme A gente tem O samba O chorinho E o samba Do tipo o arco Que representa A velha guarda do samba A gente tem Uma música mais sofisticada Como o violão Do Baden-Pauro A gente tem Ronivon Roberto Carlos Com essa perspectiva Mais da jovem guarda A gente tem O mamazinho de papas Que entra ali Como música incidental Quando eles estão ali Na festa E quando eles estão ali No iate E a gente tem A própria bossa nova Com o Vinícius de Moraes Ali presente Enfim A Nara Leão A musa da bossa nova A gente tem Uma união De várias Correntes musicais No mesmo filme É a tal Da frente ampla Se falaram muito Na frente ampla Política Carlos Lacerda Juscelino Várias Como a gente tem visto Agora Hoje em dia Em 2022 Uma certa Frente ampla Vários Marina Silva Só o Ciro Que não entra Marina Silva Geraldo Alckmin Um monte de gente De ser um livro Contra um adversário comum Que a gente não precisa Nem falar o nome dele aqui O filme é uma tentativa De fazer tudo isso Sabe Rodrigo? Eu penso no filme Dessa maneira Sobre a questão da cópia O filme não foi restaurado Eu perguntei Para o Carlos Agus Caril Que foi o coordenador Do projeto de restauro Do filme Que culminou No lançamento De caixas Muito caprichadas Pela videofilmes De DVDs A partir de 2007 E eu perguntei Para ele Por que o Garota De Panema Não foi restaurado Único longa-metragem E o filme Tão importante O primeiro filme A cores Do cinema novo E esse sucesso todo Ao mesmo tempo Essa polêmica toda Porque a crítica Destruiu o filme A crítica Quando eu posso te passar Se você quiser dar uma lida De maneira geral A crítica acabou Com o filme Até com alguns xingamentos Alguma coisa até De mau gosto Foi escrita sobre o filme De uma perspectiva Muito raivosa O fato é que O Leon Depois que o filme Foi lançado Viajou para o filme Para tentar vender O filme nos Estados Unidos E vendeu O filme Foi exibido Nos Estados Unidos Em alguns circuitos Mas os negativos Ficaram lá E os únicos negativos Que se conheciam Do filme Eram esses Que estavam Nos Estados Unidos E esses negativos Se perderam O que a gente tem hoje É uma cópia Um positivo Do filme Uma cópia de exibição Na Cinemateca Brasileira E é possível Que essa cópia Que você tenha visto Seja uma digitalização Dessa Dessa cópia Que está lá Mas me parece também Que esse filme Foi comercializado Em VHS Pela Embrapa Filme Na década de 80 Então Tem essas duas possibilidades De cópia Restaurar O filme Positivo Não é o melhor caminho Para garantir A qualidade Do restauro É sempre preferível Restaurar A partir do negativo Então Houve Me parece Um privilégio A filmes mais consagrados Do Leão Como Lectai São Bernardo A própria falecida E outros Curtas-metragens E ao mesmo tempo Essa ausência Do negativo Essa expectativa De que um dia Pudesse se encontrar Os negativos De garota O que não aconteceu Você já tem aí Quase 15 anos Esses negativos Nunca apareceram E é provável Que nunca apareçam Então Eu espero que um dia Esse filme Possa ser restaurado E possa ser lançado Com uma cópia Mais aceitável Para a gente Poder assistir um filme Que também tem Um problema da cor É um filme Em Technicolor E esse Technicolor Essa película Technicolor Ela desbota muito Ela tem uma Ao longo do tempo Ela vai sofrer Uma alteração Nas cores Mas a gente vê Que é um filme Imageticamente Muito caprichado E aí talvez A gente veja Um pouco do traço Do Leão Que você estava falando Nesse Que assim De um lado Por um lado O filme Parece ser meio solto Como você disse Você falou Essa estrutura Meio livre Meio Meio moderna O filme Parece que o roteiro Não deu muito certo No fundo Eu acho que o Leão Não gostava muito Nunca acreditou No projeto E acabou deixando A coisa meio Meio solta Mas ao mesmo tempo Também era Uma produção Muito grande Uma produção Muito grande Sete Muita gente Alguns relatos Dão conta Que o Sete Era sempre Uma grande festa Então acho que o filme Foi se perdendo Um pouco também O Leão Não tem nenhuma Entrevista do Leão Sobre esse filme Na época Que ele estava filmando O que pode sugerir Uma falta de crença Do Leão De fato No filme O que me parece Ser mais uma aposta Do Leão No grupo De fortalecer o grupo Ganhar dinheiro Para viabilizar Outras produções Do que de fato Uma obra autoral Uma peça Que ele acreditasse Talvez um esforço Do Leão Mais para o coletivo Do que para ele mesmo Esse filme Galeta de Ipanema Na perspectiva Que eu vejo Mas é isso É um filme Que eu acho Que se a gente olhar Com um pouquinho De boa vontade A gente consegue ver Coisas muito interessantes Algumas estratégias De encenação Planejadas Com movimentos De câmera Bem interessantes A própria fotografia De um grande fotógrafo Da época Que era o Aranovitch Os números musicais A seleção musical O trabalho com a música Muito interessante Enfim E o filme Se torna também Uma espécie De registro Documental Dessa Ipanema Idílica Que não existe mais Desse mito Desse sonho De Ipanema Num momento Que antecede Um pouco Também O I-5 E esse terror Todo Que vai Se seguir Então O filme tem um pouco disso E tem a coisa Da personagem feminina Que é legal Você ter falado Rodrigo O Leão Ele sempre trabalhou Bem as figuras femininas A falecida Tem uma protagonista Mulher Zumira Vivida pela Fernanda Montenegro Aí a gente tem A Márcia Na Galiza de Ipanema E no São Bernardo Se o protagonista É o homem Paulo Honório Que é um escroto A gente tem A figura da Madalena Que é uma figura Lindíssima Uma figura Muito importante No filme E ela ganha Um carinho especial Pelo Leão Richman Nesse filme E no Black Tie A gente tem Duas figuras femininas Muito fortes Muito importantes Que é A figura da mãe Vivida pela Fernanda Montenegro E a personagem Da Betty Mendes Que é uma mulher Muito forte Essas mulheres São muito importantes Então Tem essa questão Da abordagem Das personagens femininas Do cinema do Leão Que me chama Muito a atenção Não sei o que vocês acham Se quiserem falar Mais alguma coisa Do garoto Enfim Eu queria Dialogar o Garota Por exemplo Com o Nelson Cavaquinho Assim Tipo É interessante Como São dois Polos Distintos Assim No Rio de Janeiro Um é um longa metragem A cor Um é um curta metragem Preto e branco Com uma Captação de som direto Também Assim Eu queria que você falasse Um pouco assim Sobre essa relação Do Leão Com o samba É Por ser carioca Enfim E esse interesse dele Pela figura Do Nelson Cavaquinho Que eu acho Que é um curta Muito interessante Assim É E eu acho Que Que nem você falou Que O Garota Tem esse caráter Também de De registro Né De uma De uma época De uma Itanema Idílica Eu acho Que Nesse ímpeto De De registro Cultural A época Foi muito importante Esses filmes Como Nelson Cavaquinho Que davam espaço Para esses artistas Assim Principalmente Artistas populares Como Nelson Cavaquinho E não É Numa Numa perspectiva Assim Mais Como posso dizer Porque Assim Os artistas Que aparecem Em Garota De Ipanema Tanto O Caíme Chico Buarque Ronivon Nara Leão Eles estão Ali Como artistas Como Os músicos Os cantores Os violonistas O Chico É um personagem Que tem Mais Mais dinâmica Lá na história Ele tem Algumas falas Mas essa Entrada Da equipe Do Leon Essa chegada A casa Do Nelson A filmagem Do bairro A filmagem Das pessoas Me parece Uma perspectiva Bem rara Assim De Cantores E artistas Populares Naquela época Eu posso estar Enganado Mas A meu ver Faltaram Faltou esse cuidado Essa atenção Ou até essa Valorização Visual E de Tipo assim De espaço Mesmo De entrevista De documentação Desses cineastas Desses artistas Por esses cineastas Não sei Bacana Esse seu comentário Porque É interessante Esse movimento Ele bem Chama a atenção Da gente O Leon Vai pra Ipanema Vai pra Zona Sul do Rio Fazer um filme Comercial Nessa Busca Pela conquista Do mercado Faz um filme A cores Filmando A Bossa Nova Ele vai Vai entrar Até com alguma Você usou essa palavra Com alguma Admiração Até Assim Um deslumbramento Às vezes um pouco Ingênuo Talvez Desse ambiente De Ipanema Ao qual ele não Pertencia De fato Apesar de Trafegar por ali Mas ele não Era um cara De classe média Baixa Não morava Não passou a vida Naqueles espaços Não se identificava Totalmente Com aquele ambiente Então tem uma certa Admiração por aqui Ao mesmo tempo Que uma tentativa De uma visão crítica Desse universo Mas é uma tentativa De fazer Também me parece Uma visão Menos esquemática Da classe média Como a gente vê Em maioria absoluta Por exemplo Eu acho que é Até uma reparação Do Leon Aquela estrutura esquemática Que a gente vê Nesses filmes iniciais Talvez até Uma tentativa Podemos pensar De um diálogo Dos intelectuais De esquerda Com essa classe média É preciso se unir Para combater O nível comum Enfim Ditadura É possível a gente pensar Algo nesse sentido Também Mas aí o filme É um fracasso De crítica O Leon É apedrejado E meio que Abandona o filme É bem nítido isso Ele não fala mais Sobre o filme Ele fica mais de dois meses Em cartaz Mas o Leon Tenta viajar com o filme E aí vem o maio de 68 O Leon está na França No maio de 68 Ver tudo aquilo ali acontecer Vai para o festival De Pésaro Na Itália Em junho Se não me engano E o pau quebra Quase uma guerra civil Entre estudantes A polícia No meio do festival De cinema O cinema O festival Em que o cinema Pega uma perspectiva Muito engajada De muito engajamento Volta para o Brasil Ver morte do estudante Edson Luiz Passear tanto o 100 mil Enfim Uma escalada De violência No Brasil Ao longo do 68 Que vai culminar Com o golpe militar De dezembro De 68 E em janeiro De 69 Então um mês Depois do golpe Dentro do golpe O AI-5 O Leon Resolve filmar O Nelson Cavaquinho Que é uma É interessante assim Que ele faz A gada de Ipanema Ele faz o Nelson Cavaquinho Continua dentro do ambiente Da música popular brasileira Mas ele sai da Bossa Nova E volta para o samba Ele sai da Zona Sul Vai para a Zona Norte Sai dos ambientes de luxo Vai para o ambiente popular Então é uma espécie de retorno Como se fosse uma espécie De retorno do Leon Richman Aquele universo Mais seguro Aquele universo Mais confortável Até Do início Do cinema novo Do CPC E a interesse É de pensar Que o Nelson Cavaquinho Quem era o Nelson Cavaquinho Em 69 O Nelson Cavaquinho Era um sambista Já com a idade avançada Um cara Que começou a compor Lá na década de 30 E já tinha Suas composições Gravadas por cantores Do rádio E assim como outros nomes Como Cartola Por exemplo Caiu no esquecimento Certo esquecimento Esse samba Vai se perder Sobretudo com a Bossa Nova Então aí Mais ainda Porque a Bossa Nova Vai deixar esse samba Meio de lado Para reinventar Entre aspas O samba A partir do jazz Uma sofisticação Da música brasileira Que a Bossa Nova Vai buscar Não por acaso Vai ser acusado De elitista Alienada No início da década de 60 Por muitos jovens De esquerda Inclusive pelo próprio CPC Como uma reação A Bossa Nova O CPC vai Entre aspas De novo Redescobrir Ou essa juventude Vai descobrir Personagens Do morro carioca Compositores De samba Das antigas E eles vão reconhecer Nessas figuras Como Nelson Cavaquinho Personagens Uma espécie De legítimos Guardiões De uma cultura popular Que estava em vez De se perder E eles vão se agarrar A essas figuras Como Quase que no seguinte sentido Não basta Só A gente ir conhecer Essas figuras Essa cultura popular E gravar Músicas Dessas pessoas É preciso que a gente vá A fonte Que a gente escute Essas pessoas E que essas pessoas Elas estejam circulando Em 63 É aberto um bar Chamado Zicartola Que vai durar Mais ou menos um ano É um bar do Cartola No centro do Rio Onde vários desses Compositores vão se apresentar E vão começar A encontrar um espaço Pela primeira vez Para ter uma carreira Profissional Musical Como Nelson Cavaquinho Por exemplo E é um ambiente Uma espécie de mediação Cultural muito interessante Porque como é no centro do Rio Vem gente do Morro Vem esses sambistas Esses compositores E vem gente como Sérgio Cabral Como Nara Leão Como o próprio Leão Richman Então é interessante Pensar que O Nelson Cavaquinho Ele é gravado Pela geração Vossa Nova Pela primeira vez Pela Nara Leão Em 64 O disco da Nara Ela grava Luz Negra Do Nelson Cavaquinho Em 65 O Leão Richman Lança O filme A Falecida Com a música Do Nelson Cavaquinho A música tema Luz Negra Então Ali já começa A haver uma articulação Entre dissidentes Da Bossa Nova Como a Nara Leão Que vai romper Com a Bossa Nova E vai procurar Os sambistas das antigas No primeiro disco da Nara Ela grava Cartola Grava Nelson Cavaquinho O Leão se aproxima Desse universo Traz essa música O Leão que sempre Frequentou a escola de samba O cara é muito próximo Do samba Desde sempre Ele via no samba Essa vitalidade Essa vida E essa vivência popular Então ali já tem Essa articulação E era um momento Meio de festa Um momento meio Mesmo depois Do golpe militar O Zicartola E esses ambientes Do samba Se tornam Espaços de resistência Da onde vão começar A surgir As canções de protesto Bom O Leão faz Essa incursão Na Bossa Nova Na Zona Sul Nessa tentativa De fazer uma Frente ampla Musical E cinematográfica E aí vem o I5 Com o I5 O Leão vai filmar O Nelson Cavaquinho E o Nelson Cavaquinho Ao longo da década Se torna Uma figura consagrada O cara já Muito conhecido Já rodava Nos bares todos Da cidade Um cara Que era muito Renomado Mas que era um cara Que também nunca Tinha gravado um disco O primeiro disco Do Nelson Cavaquinho O primeiro registro Em disco É de 1971 Eu acho 70, 71 Que é o Depoimentos Do Poeta Mas o primeiro disco Mesmo Vamos dizer Album autoral É de 74 Então O filme é de 69 Então é É uma tentativa Do Leão Primeiro de registrar Essa figura Que Ninguém sabia Quanto tempo Ele ia viver Inclusive E o Nelson Cavaquinho É um cara Que é muito melancólico Fala muito da morte As músicas São muito tristes Nesse sentido E é interessante O Leão procurar Esse compositor Para documentar Logo após O AI-5 Então Não deixa de ser Um gesto político E filmar A cara do povo E filmar A expressão Legítima Do samba Logo após O AI-5 É uma postura De resistência E o Nelson Cavaquinho As músicas Do Nelson Cavaquinho Nesse ambiente Se tornam Comentários Velados A esse AI-5 A esse Ambiente De morte De fatalidade De violência Que é representado Pelo Pelo AI-5 Então é interessante Isso Pensar O Nelson Cavaquinho Como um filme De retorno Mas ao mesmo tempo Ele não é um filme Com a maioria absoluta Estruturado Roteirizado Com narração Over É um filme Improvisado Então De alguma maneira Já é um Flete do Leão Também Com esse clima De contracultura Que vai se Vai se ampliar No Leão No filme seguinte Feito poucos meses Depois Que é o sexta-feira Da paixão Sábado de Aleluia Que é completamente Largado Nesse sentido Então é um filme Feito por improviso Com Nelson Cavaquinho Na quadra da Mangueira Na sua casa Nesse ambiente Popular Assim No qual o Leão Se sentia muito confortável É no espelho Que eu vejo A minha mágoa A minha dor E os meus olhos Rasos d'água Eu na sua vida Já fui uma flor Hoje sou isso E o rei Seu amor Tire o seu sorriso Do caminho Eu acho muito doido Como Pensando que é um filme Assim De algum cineasta Do grupo Do cinema novo E É um filme Com uma pegada De certa forma Documental Assim De Ir até o Nelson Cavaquinho Ir até a casa dele Ir até onde ele mora Eu acho que é um filme Que tem um Um grau de intimidade Muito massa Você vê o Nelson Com amigos E família O Nelson Sem camisa E é um filme Que não Não Se Se prende Também A essa A essa Busca de algo Que o Nelson Fale Ou algo Que o Nelson Cante Tem momentos Especiais De certa Inventividade Naquele espaço Tipo quando ele Ele está Meio que num fundo De quintal E começa a filmar Uma moça Que se esconde Atrás de uma amiga Para não aparecer Na câmera E a câmera Começa a perseguir Ela Eu acho que é um filme Disposto a essa A esse risco Assim Essa inventividade Do documentário Eu não acho que é um filme Muito pragmático Isso que eu acho Mais interessante Dele E pra Eu vou esperar você responder Mas pra puxar também A linha do Black Tie É muito interessante Como o Black Tie Vindo do Num bairro operário Paulista Assim Um subúrbio Em São Paulo E o Nelson Vindo do Morro Carioca Como Certos ambientes Assim São corriqueiros E capitam Uma espécie De brasilidade Muito massa E muito Perceptível Seja esse espaço Do fundo de quintal Que eu falei Assim Da confraternização E seja o espaço Do bar Que eu acho Que é muito importante Principalmente no Black Tie Assim Pra aquele grupo De operários E aqui na roda De samba É muito evidente Também Sim É interessante Vocês falaram primeiro Dessa questão Da câmera Do filme Câmera que persegue A menina E tal O filme O Nelson Cavaquio Ele tem essa Parece essa Tentativa do Leão De registrar Essa vivência Popular Intensa Assim E ficou muito famosa Mais recentemente Uma visão Do Jean-Claude Bernardet Nos Cineastas Imagens do Povo Sobre essa ideia De um modelo sociológico Presente Em maioria absoluta Em outros filmes Que o Bernardet Fala dessa ideia De um cineasta Que diz o povo Diz pelo povo A gente pode Inclusive A gente não precisa Concordar integralmente Com essa visão Do Bernardet Mas o O Nelson Cavaquio É o contrário Disso É uma tentativa De o povo Por ele mesmo Apesar de que são Intelectuais Manejando a câmera Microfone E tal Mas o filme É super aberto A interação popular O Nelson Cavaquio Fala o que quer Enfim Toca do jeito Que ele quer tocar E é um filme Sem roteiro Sem narração Over Sem um direcionamento Do espectador Nesse sentido Claro que tem uma montagem Tudo isso Mas é É um filme Mais livre Mais aberto Essa experiência Do cotidiano E isso se traduz Muito no trabalho Da câmera A gente tem Um trabalho Podemos dizer Duas câmeras No filme Dois estilos De câmera Que é uma câmera Dos registros musicais Da entrevista Que é uma câmera Sentada no tripé Com enquadramentos Super interessantes Super bem Com a marca do Leon E do Mário Carneiro Que é o fotógrafo Do filme E esses outros momentos Que a câmera Fica livre Na mão do Mário Carneiro Documentando Registrando Registrando Essa intensidade Da vivência Fotografia É muito forte No Leão É muito importante Em todos os filmes Do Leão Os espaços Em que os personagens Eles estão Eles são muito Bem compostos Desde a falecida A casa da Madame Crisálida Primeira sequência Do filme Da falecida O Leão Demora A câmera do Digno E passeia Mostrando todos Os detalhes Da casa A casa Do Toninho Desumida Também No Black Ties Fica muito evidente Cuidado Com os espaços Cênicos A cozinha Do Black Ties Nesse espaço De convivência Nesse espaço Onde a comunidade Congrega Onde a comunidade Se encontra Esse sentido De grupo Que É representado Pelo espaço Do bar E por esses Outros espaços Isso é algo Muito importante No cinema Do Leão Como um todo E vale dizer Só para Terminar de responder A sua pergunta Anterior Que Na verdade O Nelson Cavaquinho O filme Ele se enquadra Também Em uma certa Tendência Da época No cinema brasileiro De filmes Sobre músicos Inclusive Filmes biográficos Sobre Compositores Populares Das antigas Ou das novas Então a gente tem Por exemplo Cordiais Saudações Do Gilberto Samper No filme Sobre Noel Rosa De 68 É o momento Inclusive Que o Museu Da Imagem Do Som Vai ser criado No Rio de Janeiro E uma das principais Iniciativas Do Museu Da Imagem Do Som É registrar Entrevistas De compositores Antigos Da música Popular Brasileira Para a posteridade É o momento Em que a música Popular brasileira Ganha Um museu Enfim A gente tem filmes Como o filme Do Pixinguinha Documentário Chamado Pixinguinha Também Um curta-metragem A gente tem O Betânia Bem de perto Que talvez inaugura Essa fase Que é o filme Do Escorel Com o Júlio Bressani De 66 Que é um documentário Assim também Lembra muito O trabalho do Leão Essa coisa mais solta Essa entrevista Esse registro da música O cinema direto E tal A gente tem Enfim A gente tem Chico Retrato em preto e branco Ou melhor Em branco e preto Do Flávio Moreira da Costa Enfim Eu poderia citar aqui Vários outros filmes Que nessa virada Da década de 60 Para 70 Principalmente Em curta-metragem Aproveitando Inclusive Brechas aí Da legislação Para o curta-metragem Para o filme cultural O filme O tipo de certificado Que esses filmes recebiam Que valiam Como Um endosso Para que esses filmes Pudessem circular Comercialmente E Vale dizer também Sobre Nelson Cavaquinho Que o filme O Leão filma ali Muito De supetão Logo no início de 69 Meio que perdidão Talvez ali Diante do AI-5 E ele não monta o filme O filme vai ser montado Só no final de 1970 Quase dois anos depois Então O filme fica meio abandonado Esse meio limbo Nesse momento Em que o Leão Desiste do Galeta de Ipanema Se ele abandona o filme Ele filma o Nelson Cavaquinho E não monta E ele filma e monta O Sexta-feira da Paixão Em abril de 69 E abandona o projeto também Esse não deixa o projeto Nem sequer ser exibido Apesar de que o filme Foi censurado América do Certo E não poderia mesmo Ser exibido Mas o Leão Desiste do filme Então é um momento De muita dúvida Do Leão Que vai ser retomado Lá na frente Em 71 Quando ele vai filmar O São Bernardo E vai retomar Esse caminho Que vai culminar Com o Black Tie ABC da greve Esse díptico No final da década De 70 Início de 80 Que vai consagrar De fato O Leão Rich Para a gente encaminhar Um pouco mais Sobre o Black Tie E depois Para finalizar o episódio Porque também O Leão Tem muitas curtas Metragens O ABC da greve Também por exemplo Vai ser lançado Depois da morte dele Tem um trabalho intenso Também com Imagens do Consciente Que é um filme mais longo Ele também tem O Bahia de Todos os Sambas Um outro curta-metragem Para falar Da música brasileira Mas para a gente Focar um pouco Aqui no Black Tie Eu acho muito massa Como o Guarnieri Ele também vai atuar Em outro filme Um pouco antes Que chama O Jogo da Noite O Jogo da Vida Perdão O Jogo da Vida Do Maurício Capovila E também É uma adaptação literária O Black Tie É uma adaptação Dramatúrgica Mas como para mim Os dois filmes Podem Tem traços Muito semelhantes Assim Ao retratar O subúrbio Paulista De como Para mim É muito vivo Nessa dramaturgia Do Leão No Coteiro Nesse espaço cênico Da casa Que você mencionou Como é muito importante Certos aspectos Familiares Assim Por exemplo O cuidado da mãe Que é a Fernanda Montenegro Que é a Rosana Se eu não me engano Romana Do Black Tie Com os filhos Assim Uma certa Uma certa identidade Cultural Que traz Por exemplo Ela ser a mulher Que acorda mais cedo Que todo mundo Para acordar os homens Da casa Para irem para o trabalho Essa família Que o pai e o filho Trabalham na mesma fábrica E o pai Por ser de uma De uma outra formação Talvez até De uma outra geração Ele leva com muita importância A questão operária A questão da causa Das greves E o filho É muito mais desligado Do que ele Assim Em certos momentos Do filme Até Trai o movimento operário Participa do movimento Dos fura-greve É muito massa Também Como Rola a presença Do Fernando Ramos Da Silva Que é o menino Que está no pichote Do black tie Que também Nesse papel De criança Meio deslocada Assim Num contexto De criação Complicado É ter uma cena Muito forte Assim Que ele vê A irmã dele Trocando de roupa E ele tipo Chama ela de gostosa Assim É Eu gosto Dessa 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 perspectiva De encarar Essa Essa realidade Social brasileira Com certa Credibilidade Assim Tipo Pra mim Detalhes que fazem Muito diferença É tipo assim O cara acordar De manhã E ter aquele tempo Delongado dele Abrindo a Garrafa de café E pão no café E passando a manteiga No pão E tipo assim O diálogo O jeito que Que se falava Na época Esses momentos Assim Do Brasil Dos anos 80 70 Essas expressões Essas gírias Eu acho que Pra além Lógico Do Do cenário De organização Política Que está Muito forte No filme O cenário De repressão Policial É muito Forte pra mim E muito prazeroso Ver filmes Que Que usam Palavrão Sabe Filmes que usam Que falam como Como Os brasileiros Falavam naquela época E eu acho que Tanto o jogo da vida Que também o Guarnieri Atua Quanto o Black Tie Que é o filme E é a peça Que ele escreveu Eles encapsulam Muito bem Com muito respeito Assim Com muita dignidade Esse Brasil É Que não era Um Brasil muito visto Assim A partir desse momento Sim É interessante Essa aproximação Com o jogo da vida Né A adaptação Do Conto Do João Antônio Da obra Do João Antônio O Black Tie Assim Eu até Peguei aqui Pra mostrar pra vocês Aqui Pra quem gosta Do Black Tie Eu recomendo muito Ler o livro A tese Do Reinaldo Cardenuto Tese de doutorado Que tá disponível No site da USP Na biblioteca Mas ele transformou Em livro Por um cinema popular Leon Richman Política e resistência Que é um livro Muito bom A tese dele Me ajudou Com uma grande companheira Ao longo do meu trabalho De doutorado também E ele discute Entre outras coisas Entre outros filmes Ele discute O Black Tie Talvez seja Os melhores momentos Da tese Inclusive Seja o trabalho dele Em cima do Black Tie E ele mostra Que em 79 O Leon Richman E o Guarnieri Queriam adaptar A peça Eles não são Black Tie Que é uma peça Do final da década De 50 Ambientada no Rio de Janeiro Num outro contexto Completamente diferente Daquele do final Da década de 70 Contexto político Cultural Eles resolvem adaptar Essa peça Para o tempo presente E o Leon O Leon não O Reinaldo Encontra Várias Fitas Cassetes Que registram Conversas Longas Do Guarnieri Com o Leon Sobre as estratégias Para adaptação Como que seria Adaptar essa peça Para aquele contexto Ali Um contexto Completamente diferente Então é quase que Refazer o sentido Da peça Em alguma medida E É interessante notar Que Eles estavam já Em pré-produção Para o filme Já com o roteiro Escrito Para adaptar E o filme Seria bem diferente O filme seria A história De uma comunidade De operários Mas um sindicato Que tinha um grupo De teatro E esse grupo De teatro No filme Resolvia adaptar A peça Então tinha Uma outra perspectiva Assim E já com o roteiro Pronto A coisa encaminhada Eclode A greve Da ABC Paulista 79 Liderada pelo Lula E aí o Leon Interrompe tudo Pega as latas Negativas Que estavam direcionadas Inclusive Para o seu filme Black Tie Um filme financiado Ele se chama A ABC da greve E fica muito impactado Com tudo que ele vê O Leon é uma figura Muito sensível As questões mais agudas Do seu tempo E ele vê Um outro movimento operário Diferente do que ele imaginava Do que ele conhecia E essa Vamos dizer assim Esse mergulho Na realidade Mais uma vez Essa relação documental Documentário-ficção Aparecendo Muda muito A cabeça do Leon E ele muda O roteiro todo Ele tem uma conversa E o roteiro Totalmente Alterado Ele volta Para uma adaptação Mais fiel Até mesmo Da peça Com outro sentido Decompondo Inclusive melhor As facetas Diferentes Do movimento sindical No Brasil E daí Então Essa questão No filme No Black Tie Que a gente tem Algumas figuras importantes Como o pai Que é um Legítimo Comunista Uma figura Que ele E o Braulio Fazem Representa a voz Do partido Comunista Naquele momento Que era A voz Da frente Ampla A voz De um No filme Eles não querem A greve Eles são contra A greve Naquele jeito Daquele momento Eles entendem Que a greve Precisa ser melhor Trabalhada Pensando no momento Em que o partido Comunista Achava que era Um momento De apaziguamento Apaziguamento Um momento De diálogo Um momento De aliança E não Um momento De ruptura E a gente tem A figura Do Sardini E outros ali Representados Pelo Sardini Que são figuras Mais radicais De um outro Tipo de sindicalismo Que emergia Naquela época Que inclusive Vai dar origem Ao PT Esse outro Sindicalismo Que não Vamos botar Para rasgar Vamos fazer a greve Do jeito que for E dá o que dá Então de alguma maneira A voz do Leon Richman Nesse filme É uma voz De que olha A greve Que vocês fizeram Matou o Brau E viu tudo errado As pessoas apanharam A greve continua A luta continua Mas é um filme Que faz a voz Do partido comunista Naquele momento E tem uma terceira voz Que é a voz De uma nova geração Representada pelo Tião Pelo filho Que essa relação Entre pai e filho No filme é muito interessante Porque o pai É um comunista Que acredita No sentido de grupo No sentido de comunidade E o filho Que é um individualista Que antes de tudo Vai pensar Nele Na sua própria família E não no seu grupo Então Essa relação E o filho Não é exatamente Um filho da puta No filme Ele é filmado Também com outras Perspectivas Ele é antes de tudo O filho Daquelas pessoas Tem uma existência Que a gente passa A gostar De alguma maneira Mas se torna Um canalha Fura a greve Deixa o pai apanhar A sua mulher apanha Tem um momento No filme Que a Betty Mendes Faz um monólogo Quase assim Olhando na cara Do Tião Que é muito forte Muito forte A Betty Mendes Que viria a ser Uma das fundadoras Do PT Logo depois Ali Foi presa Torturada Na universidade Militar Então o filme Ele é uma espécie A leitura Que o Reinaldo Faz do filme É muito interessante Porque a gente consegue Identificar algo Talvez hoje Em 2022 Fica muito longe Da gente Mas ele consegue Identificar Quase que a representação De cada uma Das facetas Da esquerda Naquele momento E o filme termina Com a frente ampla Sai do velório Do Braulio E vai todo mundo Para a rua Ocupar a rua Novamente Uma coisa Que muito tempo Foi vetada Que a esquerda Ocupar a rua Com faixas ali Faixas representando A frente ampla Vamos para o luto O luto Que se transforma Em luta Mas nesse sentido De uma união Organizada Entre as diferentes Vozes da esquerda Da época Então O filme é muito interessante E o Reinaldo Coloca essa questão Inclusive Que é possível Que o Leão Não tenha finalizado O filme Porque não quis Mas Porque Talvez não quisesse Dar Falando aqui Com muito cuidado Dar Tanto espaço Para uma voz Divergente Da esquerda Naquele momento Desse novo Sindicalismo Então o Leão Monta o filme Quase todo Fica meses Montando o filme Mas ele Talvez tenha optado Por não finalizar E não lançar o filme Que é lançado Ele é finalizado A montagem do filme É finalizada E o filme lançado Depois de sua morte Então é possível O Leão O Reinaldo Coloca essa questão É possível Que tenha sido Até um ato De Deliberado Do próprio Richmond De não lançar O filme Se não finalizar Não colocar O vencer Da greve Mas isso é só Uma suposição A gente não tem Como comprovar Mas é isso Só para finalizar O Black Tie Se tornou o grande Filme do Leão Porque ganha Ganhou o Leão De ouro em Veneza E aí consagra A carreira do Leão Com muito mérito Enfim Que bom que esse prêmio Veio Enfim Aí o filme Se torna Esse grande É um grande filme É um filme lindíssimo Que merece ser visto Por todos e todas Em todos os momentos Acho que vale Só mencionar brevemente Que depois o Black Tie O Leão vai fazer Enfim A gente deixou de falar De alguns filmes Alguns curtas metragens Enfim Não dá para falar de tudo Não há tempo Mas acho que a gente Encercou as coisas Mais importantes Da carreira do Leão Aqui Mas eu acho que vale Uma menção honrosa Ao Imagens do Inconsciente Um trabalho muito bonito Que o Leão faz Junto Em parceria mesmo Com a doutora Nise Da Silveira Que não deixa De ser um filme político Na medida em que ele Pensa o confinamento De pessoas com doenças Mentais E o filme é muito bonito Merece ser assistido Mais uma vez Essa veia documentarista Do Leão E que bom Que a gente tem hoje Quase que integralmente Os filmes finalizados Do Richman Quase todos estão Restaurados Num projeto Muito bem feito Muito cuidadoso De restauro E digitalização Dessas obras em DVD E todos esses filmes Vêm acompanhados Com entrevistas Com livretos Com críticas Enfim Com levantamento Filmográfico Bibliográfico Em torno do cinema Do Leão Richman E hoje é um cinema Que a gente pode ver Discutir Eu acho que isso é muito Rico que bom Que essa obra Está conservada Ao contrário De outras filmografias Do cinema brasileiro Que estão aí À margem A gente não consegue A gente não consegue Encontrar os filmes E essa coisa Vai se perdendo Ao longo do tempo É isso Sobre Leão Richman É isso do episódio Não sobre o cineasta Sobre o cineasta Isso aqui é só uma Porta de entrada Uma droga de entrada Que eu falo Que uma galera Conhece filmes novos Cineastas novos Pelo podcast Então Está convidado A pesquisar mais Ler mais Ler a tese do Pedro Se o Pedro autorizar Vai estar disponível Junto com o episódio E Enfim Espero que A gente tenha Perpassado O máximo Que a gente pôde Com a história Desse cineasta Importantíssimo Do cinema brasileiro E Quem sabe Próximos episódios Para falar sobre Filmes específicos Porque o próprio ABC da Greve Foi Está sendo restaurado Recentemente Pelo coletivo Cine Limite E Sobre adaptações Eu acho que seria bem legal A gente falar Sobre as adaptações Do Leão Que são muito boas Muito Muito reconhecidas O Black Tie A Falecida São São marcos No cinema brasileiro Enfim É um cineasta que A gente Não podia deixar de fora De falar sobre ele Deixar marcado A nossa Admiração Sobre esse Grande Do nosso cinema É isso Foi um prazer Grande Pedro Estar convidado Assim como A gente Sempre faz Com os Nossos Convidados Da série Diretores Cinestras brasileiros A voltar Para outros episódios Que não sejam sobre Leão Sejam sobre Outros filmes Outros cineastas E É isso Algum aviso Algum Jabá De algum Projeto Que você esteja fazendo Então Eu acho Que eu queria Só agradecer Você Matabel E agradecer Ao Rodrigo Também Pelo convite Foi um prazer Para mim Falar do Leon Richman Eu gosto Muito Desse Cineasta Da obra Dele E Enfim Acho que Com um desfecho É isso Assistam os filmes Do Leon Richman Assistam os filmes Do cinema novo Enfim Assistam o cinema Brasileiro Vamos prestigiar O nosso cinema E para quem Se interessa Por pesquisa Eu acho Que é isso A gente abrir Cada vez mais Os olhos Para essa revisão Historiográfica Do nosso cinema Para as lacunas Para as histórias Para a gente Poder ter registros Cada vez mais Densos Sobre a história Do nosso cinema E que a gente Possa fazer mais Podcasts Estou à disposição Para a gente falar Sobre cinema brasileiro Sempre É isso aí Fiquem ligados Que já temos Mais episódios Mais cineastas E muita coisa Para ser soltada Em breve Abraço Abraço Valeu O sol Há de brilhar Mais uma vez A luz Há de chegar Aos corações O mal Será queimada A semente O amor Será eterno Novamente É o juízo final A história Do bem E do mal Quero ter olhos Pra ver A maldade Desaparecer Desaparecer O sol A E do mal E do mal A E do mal A É o É o juízo final A história do rei e do mal